Salve, galera do canal! Tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a notícia de um concurso público de nível médio com 2.700 vagas que está com inscrições abertas, pessoal. Salário de quase 4 mil reais, vagas para ângulos e sexos. Um pouco mais de detalhes eu vou falar no próximo bloco. Mas antes disso, não se esqueça de já deixar o seu like, já se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, já ativar o sino para você não perder as novidades. Toda semana está tendo bastante novidade aqui no canal, beleza? Desde já eu quero agradecer a todo mundo que curte, comenta, compartilha. Vocês são top, graças a vocês a gente está crescendo, alcançando, ajudando mais e mais pessoas. Agora sim, vamos lá conferir esse conteúdo, está muito top. Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa a se falar é o seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês em um dos meus últimos vídeos que a partir do segundo semestre, para o ano de 2023, a minha expectativa é que eu começasse a pipocar concurso? Já começou, vocês estão percebendo? 2023, INSS, Bombeiro Espírito Santo, Bombeiro do Rio, 800 vagas de carreira, vários concursos pipocando. Eu falei isso para vocês. Galera, já no início desse vídeo, quero trazer para vocês a importância de vocês não esperarem abrir o edital. Vocês já têm que estar se preparando. Pelo menos as matérias base de concurso português, matemática, faz uma informática via YouTube, mas o português e a matemática sempre afiados, tá bom, pessoal? E tem sido muito padrão agora cobrar nos concursos aí a parte de raciocínio lógico, tá, pessoal? Dentro da matemática. Então assim, já no início desse vídeo, antes de falar da notícia que é mais importante, que é um concurso com inscrições abertas, eu queria também te dar um alerta para você não perder as grandes oportunidades que estão para surgir, beleza? Bom, pessoal, sobre a notícia de concurso com inscrições abertas, esse concurso é o concurso da PM de São Paulo, inclusive, tem um amigo aqui do Rio, aqui da minha área, aqui do bairro onde eu moro, que está lá, que está trabalhando lá, conseguiu definir a sua vida profissional, estudava comigo há anos e está lá. Então assim, ah, Alvin, mas eu sou do Rio. Problema nenhum, meu amigo. Salário de quase 4 mil reais, uma escala top para você trabalhar, vagas para ambos os sexos, 2.700 vagas, vaga para a Dedéu, pessoal. E as inscrições vão até o dia 20 de julho, beleza, pessoal? Agora eu vou pegar aqui o meu telefone para a gente ler os pré-requisitos, que são muitos, diferente do Corpo de Bombeiros do Rio, da PM do Rio, tem alguns requisitos específicos que eu preciso ler rapidamente aqui para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Pré-requisitos para vocês concorrerem a essas vagas, que são muito importantes, né? Ser brasileiro na apto, ter idade mínima de 17 anos e ter idade máxima de 30 anos. Então esse concurso tem idade máxima e idade de 30 anos, tá bom? Vamos seguindo. Ter estatura mínima descalço, tá, pessoal? 1,55 para mulheres, 1,60 para homens, tá? E pago a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital. Aqui no item 2.1, pessoal, tem uma coisa muito importante, que é uma pergunta muito frequente. Pode ter tatuagem? Pode sim. Exceto divulgar o símbolo da inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da polícia militar, ou seja, tatuagens com xingamentos à polícia militar ou qualquer coisa que ofenda os deveres éticos inerentes aos integrantes da corporação, ok? Ou até mesmo ideologias terroristas, extremistas, violência, criminalidade, nada disso pode estar tatuado ao seu corpo, tá, pessoal? Discriminação, preconceito de raça, credo, sexo ou etc. Pessoal, outro item importante também é a exigência da habilitação entre as categorias B e E, ou seja, é necessário ter a CNH, ok, pessoal? Ou até mesmo a permissão na categoria B. Pessoal, os demais itens eu não vou ler porque são itens bem redundantes, né, que é o TAF, o exame de saúde, coisas que vocês já sabem, mas eu vou deixar o link desse edital aqui na descrição porque, pessoal, eu sempre falo aqui, eu sou chato com isso, mas é verdade, é para o seu bem. Leia sempre o edital, beleza? A última coisa que eu quero ler do edital, que é muito importante, quais são as matérias que caem, que estão aqui, ó. Língua portuguesa serão 20 questões, língua portuguesa, interpretação de texto, matemática, 15 questões, conhecimento gerais, 15, noções básicas de informática, 5 questões, noções administrativas públicas, 5 questões e uma provinha de redação. Galera, olha que interessante, eu falei para vocês estarem estudando português, matemática básica, informática, tem sido bastante cobrado, então são coisas que estão sempre à tona. Está vendo como é importante você manter essas matérias? Uma matéria com mais questão é o quê? Português, matemática. Então, olha a importância de você manter a sua base, português e matemática. E, ó, eu vou deixar aqui novamente na descrição a minha indicação de curso preparatório, é curso presencial, mas em breve eu vou divulgar um link também de indicação de cursos online, porque eu sei que tem vários inscritos aqui do canal que não moram no Rio de Janeiro, mas querem ter uma boa indicação em breve. Eu estou fechando uma parceria com o curso online e já já vou estar divulgando também na descrição para vocês em um dos meus próximos vídeos aí, tá bom, pessoal? Galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui, qualquer dúvida mande nos comentários, vou deixar o edital na descrição para você ler, lembre-se, leia sempre o edital, isso é importantíssimo, tá bom? Tamo junto, vamos para cima, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu comentário que sempre ajuda demais e até o próximo vídeo e não esqueça de sempre deixar sugestões de vídeos também no comentário que vira e mexe eu estou atendendo as solicitações de vocês, que vira e mexe tem muitas ideias muito boas lá nos comentários, tá bom, pessoal? Tamo junto, vamos para cima, 1% melhor que eu no teu dia é meta. Galera, última coisa, você que é do Rio, eu vou estar fazendo um evento presencial juntamente com o Matheus Teixeira no dia 9 de julho, tá bom, pessoal? Na Vila da Penha. Eu vou deixar o link de inscrição aqui na descrição desse vídeo para se você quiser me conhecer pessoalmente, se você quiser trocar uma ideia comigo, ter uma mentoria individual comigo. Ao final da palestra, eu com certeza vou dar a total atenção para cada um de vocês de uma maneira individual. Esse é o meu compromisso com quem estiver nesse evento. Então, clica lá, garanta sua vaga, porque as vagas são limitadas, só temos apenas 40 vagas, beleza? Tamo junto, pessoal, vamos para cima. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.